Olá, acompanhe comigo as decisões em destaque nesta edição do TRF 1 Minuto. Por unanimidade, a sexta turma decidiu que não cabe à União reembolsar despesas médicas por cirurgia em hospital particular se o paciente não demonstrar que o SUS recusou o procedimento. No recurso ao tribunal, uma mulher que fraturou o fêmur da perna esquerda acionou a justiça para ser indenizada por dano moral, material e estético. De acordo com a paciente, o tratamento fora de domicílio não teria sido autorizado pelo poder público. Por isso, ela fez um empréstimo bancário para bancar o tratamento na rede particular. O relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, afirmou que apesar de ser compreensível a aflição do autor e familiares com a situação, não ficou comprovada a negativa da prestação do serviço médico pelo Sistema Único de Saúde. O magistrado também pontuou que o TRF1 já autorizou a realização de tratamento fora do domicílio em caso de urgências, mas a apelante, ao invés de pedir o tratamento, pediu ressarcimento das despesas em hospital particular. E a mesma sexta turma do TRF1 confirmou sentença que determinou que a União deixe de exigir requisitos previstos em resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito de 2020, para o exercício da atividade de diretor de ensino e diretor-geral em centros de formação de condutores. Uma delas era a exigência de curso superior. De acordo com o entendimento do relator e da turma, o Código de Trânsito Brasileiro nada estabeleceu a respeito dos requisitos de ocupações das funções desses cargos, sendo desse modo descabida a exigência de curso superior. A gente fica por aqui. Continue acompanhando as nossas redes sociais.